Nós três temos um assunto muito importante para discutir. Mas o que é isso? Como se atreve a vir aqui? Saia daqui imediatamente. Será que nem por um instante podemos esquecer as nossas pequenas diferenças? Esquecer? Esquecer que você matou o meu marido? Esquecer como? Sai daqui agora! Você escutou o que ela disse? Saia daqui porque eu não me responsabilizo. Não podes fazer nada contra mim, Augusto, acredite? Vós não pensais que eu devo ter vindo aqui por algum motivo muito importante? Então fale de uma vez. Seria objetivo. Todos sabemos o abismo imenso que existe entre nós, vampiros, e vós, seres humanos. Sempre fomos inimigos implacáveis. É claro que sim. Vocês são os caçadores e nós somos a caça. Não, nem sempre foi assim, Lívia. Muitos de nós já pereceram pelas mãos dos humanos. Mas nenhum ser humano se alimenta de vocês, seus sanguessugas. O animal certo é morcego. Pouco me importa qual é o nome do animal. Olha, mas a discussão não vai levar a nada. O que é que o senhor veio dizer? Que eu sou, sim, inimigo dos humanos. Sempre fui e sempre serei. Mas agora, existe um outro inimigo comum a nós todos, que pretende nos aniquilar. Nosferato. O senhor da praga, o portador da peste, contra o qual devemos nos aliar para não perecermos. Por que faríamos isso? Ele não me parece tão diferente de você. Tu sabes que eu amo, Lívia. Eu amo meu filho. Eu nunca quis tomá-lo de ti. Eu sempre respeitei a condição parcialmente humana do José Carlos. Nosferato, não. Ele não respeita nada, nem ninguém, nem os da sua própria espécie. Ele é a encarnação de todo o mal. Compreendem agora? E qual a prova que nós temos que isso não é mais um truque, seu? Vós vereis com os vossos próprios olhos. Sentireis na vossa própria pele. Enquanto isso, por que não conversai com o guardião Ezequiel, ou mesmo com o meu filho Zeca? Pode ter certeza que faremos isso, Boris. Se vos decidirdes a aliar-vos a mim na minha luta contra o Nosferato, avisai. Mas não esperai muito tempo. Seu homem me dá ódio, me dá nojo e medo, muito medo. Calma, Nível, agora nós estamos juntos. Nós vamos conversar com os outros sobre... sobre o que esse Boris falou e... pode ser que ele tenha razão. Eu achei ele tão preocupado quanto nós. que absurdo é esse que você tá falando, Armando? Imagina se eu... você nem merece uma resposta. Você não me engana com esse seu jeitinho puritano, não, Matilde. O teu olhar pra cima do Roger já disse tudo. E ninguém me falou, eu vi. Viu com maldade que é só isso que você tem na sua cabeça. Tá inventando coisa, isso sim. Eu tava... tava distraída. Sei lá, tava olhando sei lá pra onde. Não precisa ficar sem graça, não. Isso é completamente natural, Matilde. O menino é boa pinta, você tá sozinha, livre para o amor. Você tem o direito de viver a aventura que você quiser. E ele também tá disponível. Imagina se eu vou ter alguma coisa com o melhor amigo do meu filho? Imagina se eu vou... se eu vou chocar o Andrezinho com uma situação dessas, nem que eu quisesse, entendeu? Calma. Não precisa se justificar tanto. Parece que eu acertei mesmo, né? pra te deixar assim nesse estado. Armando, some daqui. Vai embora daqui. Para de me provocar. Anda, sai daqui. O que houve, dona Matilde? O Armando te desrespeitou, é? Não, que isso ele não consegue mais. E o Roger, por favor, bota uma camisa. Porque ficar assim, de peito nu, trabalhando, não pega bem, sei lá. Pode chegar alguma franqueza aí, não gostar. Ah, desculpa, dona Matilde. É porque, na verdade, eu tô pegando no pesado, né? Fiquei com medo de suar a camisa toda, mas tudo bem, eu tô colocando a camisa agora. Desculpa.